Vamos parar, vamos parar pra mostrar. Galera, mais um BOzinho aqui na fazenda. Eu vou parar pra mostrar pra vocês. E aí, Bazarim? Belezinha? Você tá bom? Bão demais. O interessante dessa situação que eu vou mostrar é que a gente tem como fazer um comparativo lado a lado, certo? Esse passo de cá e o passo de cá. Então vamos lá. Pra quem acompanha, viu aí, vai no canal e coloca assim, silagem, capim e elefante. Procura aí, vocês vão lembrar dessa área aqui. Essa área aqui eu formei ela toda na semente com capim e elefante paraíso, certo? Pra eu formar, isso aqui tinha uma braquiária antes. Eu não dessequei antes, certo? Meti gradão, tal, nivelamos, depois lançamos semente. Então voltou a braquiária, lógico, e começou a competição. Mas o mais interessante dessa área aqui, pra silagem, é que o capim, depois de dois anos, ele foi perdendo força, perdendo força. Não tô falando que o capim é ruim, gente, porque a própria implantação eu acredito que eu podia ter feito melhor, tá? E aí ele foi ficando mais fraco, só em alguns pontos, a braquiária tomou conta e também em planta invasora, que eu vou mostrar aqui. E aí chegou até o momento desse ano que eu falei assim, não, quer saber, põe o gado lá, vamos transformar em pasto de novo. Levando em consideração a situação que eu já coloquei aqui no canal também, que a gente arrenda parte da fazenda pra fazer silagem, pra terceiros plantarem, colherem e entregar pra gente cortado. Então eu já tenho minha necessidade anual de silagem fornecida atualmente por essa parceria. Então eu não preciso mais destinar outra área da fazenda pra silagem, certo? E olha que legal, isso aqui é invasora. Tudo planta invasora, tá vendo? Na hora de cortar aqui tinha muita corda de viola também, é uma bagaceira danada. Era um desespero até com o JF aqui dentro, com a forrageira. E esse pasto tava alto. Então, o que que a gente fez aqui? A gente pegou um gado aqui, a lotação muito alta, pegamos, botamos lotação alta pra ele comer, dizimar. Tá rapando o pasto, vai rapar essa braquiária, certo? Tudo que for alimento pro gado ele tá levando embora. E aí a gente cheio de invasora, pasto alto. Como é que eu faço pra combater as invasoras? A gente não tá nem a altura de entrada, mais ou menos, pra pulverizador. A gente tá muito alto, alguns pedaços, né? Mas eu tinha muita braquiária. E aí muita gente, a primeira coisa que pensa é, vamos roçar, né? Tem que fazer uma roçada pra acabar com invasora. Então você vem, gasta diesel, ora a máquina, roçadeira, roça tudo. Capina mecânica, né? Faz a capina mecânica. O que que vai acontecer? Vai acabar com invasora? Não. Ano que vem você vai ter que roçar de novo. Por quê? Você só cortou ela, você não matou ela, volta a nascer. Sem contar que isso vai sementeando e cada ano vai tendo mais. É ficando semente dormente ali, vai aparecendo o trem um ano, dois anos, sempre vai tendo. Então, se eu fosse fazer uma capina mecânica aqui, pra depois esperar vir folha da invasora pra combater com pulverizador, eu tô jogando fora material, gente. A gente tá jogando fora a braquiária, que é alimento pro gado. É dinheiro, dinheiro. Então o que que a gente fez foi pegar um lote grande, colocar aqui, superlotar, e o lote tá andando aqui. Ele tá devastando a braquiária, ele tá comendo tudo. E tá sobrando só planta invasora. Que agora sim, agora sim, eu consigo vir com pulverizador e combater direto, certo? A área que estiver muito alta, talvez eu vou ter que vir com a roçadeira mais alta, subo a roçadeira e venho só desbastando a área, pra se ver que o pulverizador não aguenta passar, levanta a barra no máximo e vai. O importante é pegar na folha, né? Aí sim, a gente faz a capina química seletiva. Então a gente vai fazer a pulverização, nesse caso tem que ser a área total, porque não tem jeito de fazer catação, tá pura invasora. Então a gente faz a pulverização a área total com as barras, e a gente vai atacar e matar só as invasoras, a braquiária continua. E aí sim, a gente vai ter um pasto limpo, um pasto que vai ter menos competição e que a braquiária vai conseguir retomar com mais força, com viciosidade pra virar alimento pro gado, um alimento de qualidade. O fato também de ter invasora, a gente não quer dizer que é porque tinha o capim, enfim. Essa competição muitas vezes acontece pela qualidade do solo, né? A qualidade da correção do solo. Esse solo aqui a gente não corrige há muito tempo. É uma área que eu tenho certeza, se a gente fizer uma análise aqui esse ano, vai pedir correção. Então, quando a terra começa a ficar mais fraca, é normal a planta invasora, que a gente fala, ela evoluir mais, porque ela precisa de menos pra viver. Ela sobe mais rápido, enquanto a braquiária vai precisar extrair mais quantidade de nutrientes do solo pra crescer. Então, se a terra fraca já tem o nutriente suficiente pra planta invasora, ela desenvolve. A braquiária não. Muitos também falam o seguinte, deixa a braquiária subir que ela vai abafar a planta invasora e depois isso aí vai acabar. Mas o que acontece é o seguinte, que você vai deixar subir, a planta invasora tá crescendo, mesmo que ela vai lá pra tapar a invasora, ela vai, às vezes a semente A vai começar a multiplicar e isso vira um imbondo, galera. Não tem jeito. Isso aí, a melhor maneira mesmo é você conseguir fazer a extinção dela. E o mais importante de tudo é a gente pensar nessas capinas, os métodos de capina. Aqui do lado a gente tem um lote de leite, tá? Isso aqui é um pasto de leite de Mombassa, certo? Que, você vê, ele tá limpinho. Um pasto limpo, olha, limpo. Por que que esse aqui tá limpo, Viana? E aquele lá, não? Que como aqui a gente tem manejo de entrada e saída, aqui a gente tem uma altura que entra, a altura que sai. A gente monitora pro gado vir comer ponta de capim. Então, o capim aqui, ele nunca rebaixa muito. E aí, se ele rebaixa muito, ele dá espaço pra invasora crescer. Ele ficando numa altura mínima, pra ele ter um desenvolvimento rápido de novo, ele fica sempre abafando, ele não dá espaço pra competição, certo? E esse piquete aqui, eu não fico adubando, não. Tem o mesmo tratamento desse daqui. Só que esse a gente deixa fechado o ano inteiro pra silagem. Então, o que que eu faço? Quando eu esperava o capim subir, o elefante, a braquiária, tava abafada pelo capim. Aí, depois que cortava o capim, sobrava a invasora sobressaindo da braquiária. E aí, vira aquele desequilíbrio. A gente tem três tipos ali de forragem, né? A gente tem a... Quer dizer, de forragem não, de plantas. A gente tem a braquiária que serve pro gado comer no pasto, o capim que era pra silagem, e as invasoras que não servem pra porcaria nenhuma, a não ser tomar nosso dinheiro. Então, tá aqui, ó. O exemplo, claro. Manejo, aqui são três piquetes no choque. Se essa parte aqui tiver mais alta, a gente passa a cordinha, elas comem aqui primeiro, depois espera lá subir. Tudo aqui é controlado. Essa área aqui é controlada o manejo de entrada e saída por altura do capim. Essa daqui fica a revelia. Olha o resultado e olha o resultado, tá? Na prática é isso, galera. Então, estude aí dentro da sua propriedade a melhor maneira pra você manejar a sua área. chame técnicos, leia, busque YouTube, cara, se vira, busque informação pra você ver por que você tá tendo muito problema na sua fazenda. Se tiver igual isso aqui, ó, infestou. E aí, cara, o que aconteceu? Putz, tô ferrado. Por quê? Porque às vezes você fez alguma coisa errada, algum manejo que você desleixou e acabou acontecendo isso, né? Então, não coloque a culpa no capim, que é braquiária e fazia isso, que é bombaça e aquilo. Não. Todo capim merece um manejo, todo solo merece um manejo adequado também, pra você ter resultado. Beleza? Tá aí na prática, mostrando duas áreas lado a lado pra você ter noção do que acontece com o manejo descuidado e um manejo afiado, tá? Afiado que eu falo não é perfeito, mas ele tá no conceito certo, ele é saudável pra fazenda. Beleza? Valeu? Deixa aí nos comentários, comenta aí como é que a sua terra tem muita invasora, não tem? Como que você faz o combate? Beleza? Vamos lá. E vocês vão acompanhar eu fazendo aqui o combate dessa área aí futuramente. Fique ligado nos próximos vídeos. Segue a lida, galera! Valeu!